Onde está o Kim? O Kim e a Guida souberam casar Não tinha um tostadão para o alanco perguntar Um braço no apartamento, pronto ao avitar Um carro bravo era um, foi tão fácil de ensinar Os tempos de mudar e que se veio para brigar O Kim perdeu emprego e o Kim não fui a lar Agora vai criar a porta, prestações estão por vagar O Kim fugiu aqui e não tem nada para dar Onde está o Kim? Está fugido, está fugido, está fugido Onde está a Guida? Está fugido, está fugido, está fugido O Kim e a Guida souberam casar Não tinha um tostadão para o alanco perguntar Um braço no apartamento, pronto ao avitar Um carro bravo era um, foi tão fácil de ensinar Os tempos de mudar e que se veio para brigar O Kim perdeu emprego e o Kim foi a lar Agora vai criar a porta, prestações estão por vagar O Kim fugiu aqui e não tem nada para dar Onde está o Kim? Está fugido, está fugido, está fugido Onde está a Guida? Está fugido, está fugido, está fugido Onde está a Guida?